Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar a música Só o Começo, Vocal Livre, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos lá! Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedras terá Eu vi o campo aberto se erguer construção E foi com muitas pedras E foi com muitas mãos Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem? Não fracassou Eu tive muitas quedas Mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás, tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer Hoje eu sou quem eu sou Sua mão me acompanhava Mas eu sei que não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra mim é nova história Vejo vitórias E hoje eu olho pra trás E a minha frente eu sei Existe muito mais Eu sei que minha jornada aqui Só começou E ao longo dessa estrada Sozinho eu não estou E ao olhar pra trás, tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava Ergo minhas mãos pra reconhecer Hoje eu sou quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei que não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração Pra minha nova história Tchau!